Olá, Isa Minatel aqui para mais um do nosso Isa. Reage, mulher. Vamos ver o vídeo que vocês me mandaram dessa vez. Gente, vamos falar sobre cadeirinhas que prendem a criança? Com exceção daquela do carro, que a criança precisa estar presa, como o adulto também precisa estar preso, não é? Por uma questão de segurança, de leis da física, de inércia, de se der um acidente e todo mundo estiver preso ali, vai sobreviver. E ainda assim, a gente precisa ajudar a criança a entender este processo para ela não ficar desesperada, para ela não ficar fazendo aquele desespero de se contorcer assim na hora que você vai colocar lá na cadeirinha do carro, para ela não ficar abrindo, porque ela prende também, uma certa altura ela vai crescendo e ela aprende a abrir o cinto de segurança, ou ela põe as mãos assim e fica com o cinto preso só aqui lá na barriga, que é péssimo, perigosíssimo também, não é? Então, fora isso que é necessidade de segurança, que inclusive o adulto fica preso, a gente não deve prender as crianças. Eu também não sabia. Mas prender uma criança significa, eu não sei lidar com a fase de desenvolvimento dela, com o movimento da minha criança, então eu preciso prender para dar alimento, para ela dormir. Claro que conter algumas vezes é necessário, né? Por exemplo, na hora de dormir, alguns cérebros muito animados, né? Mas ainda assim, se eu tiver conhecimento, recursos, conseguir baixar a minha energia, que é acompanhada pela criança, mas às vezes eu estou pilhada, às vezes eu estou ansiosa, às vezes eu quero que ela durma logo, né? Se eu tiver essa consciência desse processo todo, talvez nem para dormir eu precise conter a minha criança, né? Eu também é novo e estranho para muita gente, e também foi novo e estranho para mim um dia, ouvir sobre tudo isso, entender, por exemplo, o olhar de Montessori. Montessori prima, preza pela autonomia da criança, para que a criança consiga ser livre para ir e vir, né? Permitir que o seu corpo siga a sua mente, os seus olhos, aquilo que a atrai, aquilo que a interessa, o interesse da criança é sagrado para Montessori, né? Aí você me fala, Isa, mas e para comer, gente? Como é que vai? A criança fica levantando para lá e para cá, não quer comer. Bom, aí tem várias questões, tá? A primeira delas é que a criança não precisa do tanto de comida que a maioria dos adultos acha que ela precisa. O segundo ponto, nós subvertemos a lógica da alimentação. Toda a história da humanidade, o homem correu atrás da comida. Por quê? Porque tinha fome. Nós estamos vivendo tempos que a gente não deixa a criança sentir fome. Eu não falei passar fome. A gente não está deixando a criança sentir fome. E aí a gente vai alimentá-la, ela não está com fome, fica a comida correndo atrás do homem. Um adulto comprar de comida correndo atrás da criança pela casa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Viu? O que faz a criança comer é sentir fome. A gente precisa deixar a criança sentir fome. Não dá tanta comida que a gente acha que ela precisa, não. Só o que ela precisa mesmo. O terceiro ponto, existem fases. Tem momentos que a criança come mais, tem momentos que ela diminui um pouco. Se a curva de desenvolvimento, crescimento, peso, altura, tiver normal, não há motivo para se preocupar. Com acompanhamento, gente, da pediatra, do pediatra, do médico, da médica, da criança, a gente pode ficar tranquilo. Outra coisa, a criança pode comer sozinha desde muito cedo. A Isa, mas faz bagunça, faz. Faz bagunça, suja, lambuza. É assim que ela aprende. Senão a gente não deixa a criança comer sozinha nunca, não deixa ela se servir sozinha nunca. Aí um belo dia a gente acha que já está na hora. Aí com seis anos ela começa a derrubar as comidas e fazer uma ciscaiada toda e você dá bronca. Mas com dois era normal ela ter feito isso. Daí ela teria aprendido. Com seis ela já estaria, ó, maravilhosa. Mas a gente não deixou ela aprender. Porque a gente não sabia, também não sabia, né? Aí a gente nunca deixa a criança servir uma água, servir um suco. Não compra nenhuma garrafinha menor para que ela possa treinar esse movimento com as mãozinhas de um, de dois, de três, de quatro anos. Aí quando ela tem nove, dez, vai se servir. Porque agora você acha que ela já está na hora. Ela derruba. E assim, é, sem jeito, mandou lembrança, hein? Estabanado. Não, gente, faz isso não. Eu costumo dizer que não existe ninguém estabanado. Existem pessoas que nunca foram treinadas na sua coordenação motora fina. E não foram treinadas na sua vida prática, como o Montessori sugere. Não é? Ô, gente, é tanto que a gente precisa aprender ainda sobre as nossas crianças, viu? Agora, sobre o cinto de segurança do carro, aquela cadeirinha que é a única que você faz a ressalva aí, que você deve prender a criança. Ou o cinto de segurança lá no avião. Esses tempos atrás postei aí sobre os aviões e as companhias aéreas, viu? Aí a gente precisa ajudar a criança a entender, no idioma dela, o porquê que ela precisa ficar ali presa. Porque não é legal. Nem pra gente é. Imagina pra ela, né? Então a gente pode contar uma historinha, como a historinha do sapinho que pula, pula. Eu sempre contei essa história. Eu já disseminei pra um monte de gente, mudou a vida de um monte de famílias já, sabe? O sapinho pulava, 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 adorava pular. Não queria de jeito nenhum botar o cinto de segurança. Um dia, o pai e a mãe dele, de tanto insistirem em ele arrancar o cinto e brigarem, desistiram. Falaram, tá bom, vai pulando. Aí o irmãozinho sentou na cadeirinha, colocou o cinto. Papai colocou o cinto. Mamãe colocou o cinto. E ele foi pulando lá dentro do carro, né? Aí, nesse mesmo dia, veio um caminhão na frente do carro do papai. O papai freou com tudo e ainda assim não conseguiu evitar. Ai, bateu o carro no caminhão. O irmãozinho, a mamãe, o papai, o menininho que tava pulando sem cadeirinha e sem cinto, esbate-se de fogo no vidro do carro. Aí você olha pra cara da criança. Calibração, PNL, isso aqui é PNL, metáfora, calibração, viu? Acompanhar pra depois conduzir, rapor, isso aqui é tudo PNL. Vai fazer programação neurolinguística, gente. Nós temos um curso lindo disso. Vai. Aí você olha pra cara da criança. Já foi suficiente? Fala, é por isso, então, que o sapinho aprendeu depois disso que sempre ele tinha que sentar na cadeirinha e pôr o cinto. Não foi suficiente? A criança ainda tá assim? Aí você continua. Chamou a ambulância, deu injeção, foi pro hospital, internou, morreu, mata o sapo se for preciso. Tem casos graves, né? De criança que já tá assim, tão distante de você, você não conseguiu conquistar a confiança dela. E tudo que você fala, ó, né? Então você precisa ser mais dramático, né? E às vezes funciona. Às vezes você já tá tão distante dela que nem isso funciona. Mas eu espero que não seja o seu caso. E se for, tem solução. Tudo tem, tá? Sempre tem alguma coisa pra ser feita. Viu? E é isso. Aí a criança entende o que é acidente, o que é perigoso. A gente tangibiliza pra mente da criança através de uma historinha no idioma dela as coisas que a gente tá falando. Viu? Faz o teste aí, depois me conta. Gostou dessa ideia? Deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like também. Lembra de se inscrever no canal porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal. e encaminha pras pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo, viu? É isso, gente, por hoje. De minha parte, ó, gratidão, sem limites. E até o próximo. Isa, reage, mulher. Tchau.